Antes de partir, encheréis dos meus olhos a minha memória do verde, verde, verde do meu país, para que, quando tomado pela saudade, verde seja a esperança do regresso breve. Antes de partir, encheréis dos meus ouvidos a minha memória do papitá que exponece enquanto a noite cresce sobre a cidade e no campo, feito o silêncio dos homens e dos rádios. A Teresa, filha de Campo de Alves, que nasceu no São Gão, no nome completo é Maria Teresa Lófernantes, mas, entretanto, como eu vivi muitos anos, e o casamento também, levou-me para a Guiné-Bissau, e lá na Guiné-Bissau sou conhecida por Teresa de Schwartz, ou então Teresa José Carlos, identificou-me assim. Não gosto muito, mas, mesmo assim, habituei-me a ser a chamada-se. E, depois, logo a seguir o falecimento do meu marido, fui digitada para ir a uma embaixada da Guiné-Bissau, então fui trabalhar na Embaixada da Guiné-Bissau no São Gão, estive lá uns anos, depois vim para Portugal, fiquei também uns anos, depois fui para o Mali, depois de Mali fui para Kinshasa, na República Democrática do Congo, quer dizer, a minha vida foi uma vida de viagem, de aventuras, e essa travessia foi atípica, que eu posso dizer isso assim, foi atípica. Este é o primeiro livro. Eu até disse que vai ser o único, mas, neste momento estou a ter umas ideias, talvez se concretize com o segundo livro. Porquê que eu decidi escrever este livro, Silêncio entre Duas Notas? É porque, tendo sido casada com um homem, que é conhecido no mundo lusófono, sobretudo na Guiné-Bissau, e em Cabo Verde, um artista, compositor, uma pessoa carismática, que é emblemática também, porque ele que iniciou, foi o pioneiro da música moderna guineense, começou a cantar em crioulo, embora já houvesse também músicas em crioulo, mas ele adaptou, quer dizer, fazia composições e adaptava com a música com instrumentos modernos. E, depois, ele também acompanhou músicas intervencionistas, e essas músicas incitavam os jovens, e menos jovens, a deixarem as suas casas, as suas famílias, os estudos, e era no momento da guerra colonial, não era? E, então, incitavam os jovens, motivavam-os para deixar tudo, e as ondas libertadas a ajudar-se aos periqueiros que estavam lá. E, então, morreu muito jovem, morreu com a idade de 27 anos, num desastre aérea, e, então, a sua morte impactou muito o povo de Guiné-Bissau e o povo do Cabo Verde, porque nós, naquela época, estávamos na Embaixada da Guiné-Bissau, em Cuba, mas a Embaixada cobria também Cabo Verde, porque Cabo Verde não tinha uma representação diplomática da Guiné-Bissau. E, então, os estudantes lá eram de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, e nós, quer dizer, reunimos-nos e fazíamos certas coisas em conjunto. E, entretanto, o que me citou a escrever o livro, depois do curso da minha vida, é que as pessoas me perguntavam sempre, mas porquê que não escreves um livro sobre a tua vida com os encargos? E eu, no princípio, dizia, ai, não, 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 isso de escrever o livro não é comigo. E o meu filho, o Renan, o mais velho também, o Namão, eles, os dois, diziam-me, mas, mamãe, tens de escrever alguma coisa, tens de escrever, para deixar aquilo para a posteridade. E aquilo convenceu-me em parte, mas não estava ainda muito motivada, porque ia falar da minha vida intimamente, e esse, porque eu não gostava de falar de mim. Penso que, nessa parte, sou muito reservada. Mas, então, o que me levou a escrever, a decidir, é um jovem, quando estive numa das minhas viagens à Guiné-Bissau, um dos adolescentes veio ter comigo e disse assim, oh, tia, porque lá achavam as pessoas mais velhas, ou da tia, ou da mamãe, e disse, oh, tia, porquê que não vai escrever um livro sobre a vida de Zé Carlos? Porque, por Zé Carlos, nós conhecemos a história dele como sendo músico, como compositor, intervencionista, mas não sabemos como é que ele foi, como pai, como pessoa mesmo. Então, disse a Simone, eu tenho de escrever este livro. É uma herança para a minha visão e por cada tempo. E foi assim. Sobre o título, eu escolhi silêncio entre duas notas. Porque durante a nossa vida em conjunto, houve muitos silêncios. silêncios nos encontros, desencontros, em que ele esteve preso, o Zé Carlos esteve preso há dois anos, preso político. E, entretanto, eu também estava em oportunidade, depois que eu fui que a correr, então houve várias separações. E, por isso que eu disse, bom, nessas separações era também silêncio. E, ao mesmo tempo, a nossa vida em conjunto, que era, estávamos numa sala, como ele era compositor, ou então tocava, ou então fazia aranjo e tudo, eu estava numa outra parte da sala e escrevia, ou então escrevia, gostava muito de escrever, ou então lia, lia muito também. E estávamos naquele silêncio, mas era um silêncio que falava. Mas este livro é como a minha vida. E é típica também, porque escrevia em diálogo entre o Zé Carlos e eu. Quer dizer, sentia-me mais aconchegada. Por quê? Porque se escrevesse um livro, normalmente, ia ser monótono. Então, conferi um diálogo, o Zé Carlos a falar e, depois, a Teresa a falar. E, assim, o leitor vê exatamente como é que os dois se ligavam e como é que os dois, tendo carácteres e personalidades diferentes, se, quer dizer, frente a determinadas situações, tinham as suas maneiras de enfrentar aquilo.